Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que é uma realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Essa data é comemorada no dia 31 de maio e o Painel Saúde recebe com muito prazer de volta ao nosso programa o pneumologista Dr. Carlos Imamura e também a oncologista clínica do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gabriela Filgueira Salles. Doutora, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Fabio. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Obrigado por ter vindo e retornado ao programa. Sempre bom recebê-la. Dr. Carlos, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite também. Nós te agradecemos. Muito bom. De novo. Ter pneumologista, essa época mais fria do ano, assim, quando a temperatura começa a cair, né, doutor? Surgem temas pertinentes e importantes para a gente conversar, né? Acho que nessa época mais ainda, né? É mais, muito mais... A profissão acaba sendo muito mais atuante, né? Por causa da... Agenda mais cheia, né, doutor? Agenda mais cheia. Segunda vez o senhor no programa, né? Segunda vez. Que bom. Doutora Gabriela, doutor Carlos, dia mundial sem tabaco, aí no finalzinho de maio, último dia de maio, é uma data que vem chamar atenção para os perigos que o tabaco, que o tabagismo, que o cigarro pode causar na vida de uma pessoa, na vida do indivíduo? Sim, 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 Fábio. Cada vez mais a gente está vendo esses programas de atenção, né, para quem não fuma realmente ficar longe do cigarro e que, para os que fumam, realmente, a hora é essa de largar e quanto mais cedo, melhor. Acho que é importantíssimo a propaganda, né, a mídia incentivando todo mundo a parar, porque é um problema muito sério de saúde pública. Doutor Carlos, nós tivemos, durante muito tempo, nós crescemos, dependendo da idade, eu pelo menos, né, cresci vendo propaganda de cigarro, uma propaganda bonita, cigarro muito visto em filmes, novelas, parecia ser algo intelectual, charmoso, interessante, né? Aquela propaganda do cavalo, quem lembra da propaganda do antigo, uma antiga marca de cigarro, parecia o cara no cavalo. Todos muito bonitos. Todos muito bonitos, né, aquela coisa assim, atraente, né, para seduzir, para atrair mesmo o público. E hoje a gente vê aí uma realidade diferente, né, de uns tempos para cá, o cigarro trazendo na caixinha, né, pessoas em situação de alguma doença, de alguma enfermidade, uma lei que foi criada, né, que ganhou, começou aí em alguns estados, o estado de São Paulo, né, adotou, depois outros estados brasileiros também adotaram a lei antifumo, né, que olha, não pode fumar em local fechado. Tudo isso foi um alerta, para que as pessoas entendessem esses males. Então, historicamente, assim, a indústria do tabaco, né, sempre foi muito forte. Então, nos primeiros estudos, que na Segunda Grande Guerra, onde você disseminou muito o tabaco pelo mundo, aí começaram a ter os estudos com relação ao tabagismo. E a indústria sempre combateu esse tipo de divulgação desses trabalhos, né. Tanto que há uma curiosidade, uma vez eu vi propagandas, né, de médicos americanos falando, doutor X fuma tal marca de cigarro. Os próprios médicos americanos fazendo isso na década de 50. E a partir da década de 50 que foi desenvolvendo, foram bem estabelecidos os malefícios de cigarros através dos estudos. Na década de 60, isso foi crescendo, até a gente chegar no nível atual, né, onde você tem, pelo contrário, tirou todo o glamour. Essa propaganda que você falou do cowboy que fazia propaganda do cigarro, ele morreu justamente dos males do cigarro, né. E hoje a gente tem toda essa campanha contra, porque já está tudo muito bem estabelecido, os malefícios do cigarro. E eu costumo dizer que essa lei contra o tabagismo em lugares fechados, pra mim foi a melhor coisa em termos de saúde pública que aconteceu nos últimos anos. E vai se refletir no futuro, né. Não tanto agora, nós paramos de fumar também, né. Fumei muito, eu falo para os meus pacientes, fumei muito na vida, né. Você é um ex-fumante, doutor? Não, eu só fumei muito passivamente, né. A gente ia nos bailes de carnaval, por exemplo, eu fumava, né. Eu ia em viagens aéreas, quando era permitido fumo, eu fumava. Então, todos nós fumamos. Então, essa lei permitiu que a gente também parasse de fumar, né. Eu falo isso com meus pacientes brincando. O senhor tocou num ponto importantíssimo, né, de... Todo mundo foi fumante, todo mundo fumava, né. A gente já se remete aí à questão de ser fumante passivo, né. E daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Até quero que o senhor, doutora Gabriela, comente o que que isso é, se é tão prejudicial como ser fumante. Mas antes, doutora, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a dependência do cigarro, né. Aliás, o cigarro, ela causa dependência física, psicológica e de comportamento, comportamental, né. Que é um problema de saúde pública, inclusive. Ter uma vida longe do cigarro é o principal caminho para se evitar as doenças, como vários tipos de câncer e outras doenças ligadas ao tabagismo? É, a gente sabe que o tabagismo é uma doença, causa uma doença, na verdade, sistêmica. A gente fala, quando fala em tabagismo, as pessoas pensam só no pulmão. Na verdade, assim, se você for... O pulmão sofre porque é a porta de entrada, certo? Mas todas as substâncias que causam o malefício contido no cigarro, elas vão para a microcirculação, para a microcirculação e atingem todos os órgãos, né. Então, você está livre do cigarro, você se afastar desse tipo de mal, vai fazer com que você viva bem mais, porque o fumante vive menos e vive melhor, né, viva melhor. Eu costumo dizer aos meus pacientes que, assim, que eu não fumo não é para viver nem mais e nem menos que o meu próprio paciente que eu estou atendendo. Eu não fumo para viver bem, ter qualidade de vida. Quando? Até quando o papai do céu me deixar aqui. Se eu ficar velho, né, espero que eu possa ficar velho um dia, vou ter que ter qualidade de vida, né, e não quero me antecipar e ir embora antes do tempo. Esse que é o problema do cigarro. Aproveitando, Fábio, né, isso que o Carlos está falando, o cigarro aumenta cinco vezes mais a chance de um paciente ter um infarto do que um não fumante. E as doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo. Então, assim, ah, não é nada fumaça, é, é, aumenta o número de inúmeras doenças. Exatamente nesse ponto que eu ia entrar com vocês. O doutor Carlos foi muito feliz quando ele colocou que as pessoas associam o tabagismo ao pulmão. Ah, é problema pulmonar só. E, não, você lembrou do infarto e tem... Aumenta a chance de ter derrame, tá, né, câncer em números. Mas, assim, as doenças não câncer, que ninguém tem medo, aumenta tudo. O tabagismo, é assim, 90% dos cânceres de pulmão são devidos ao tabagismo. Bronquite crônica, enfisema, 85% a 90% também são devidos ao cigarro. E todos os tipos de cânceres, outros, aí a Gabriela pode falar melhor do que eu, de 30% a 50% de aumento de chance de você desenvolver outros tipos de cânceres. Aí vai na mulher mama, aí você tem cânceres de rim, bexiga, laringe, faringe, estômago, pâncreas, né? Todos esses tipos de tumores que o doutor Carlos citou, eles estão associados ao tabagismo, doutora? Então, todos. Os maiores lugares, o pulmão, né, todo mundo sabe, cabeça e pescoço. Nossa, cabeça e pescoço, quase 100%, assim, 1% não fumante que tá relacionado. Bexiga, né, esquece muito, câncer de bexiga não é um câncer comum, mas avançado é muito complicado, é muito grave. E as pessoas ficam só falando do pulmão, do pulmão, então... Só essa associação, né? Sim. Então as pessoas, assim, a gente escuta muito, né? Ah, fulano não bebe, não fuma e também teve. Olha, esse tipo de comentário, foi bom a senhora colocar, o doutor colocou, tava dando um exemplo aí do câncer de pulmão, das pessoas fumando e tal, e fala, ah, mas fulano tem não sei quantos anos e sempre fumou. Esses comentários que a gente ouve, né, de colegas que fumam, são sempre os mesmos, né? Ah, mas eu vou parar de fumar, meu avô morreu com não sei quantos anos e fumava, não sei quem não fumava e teve um outro problema. São comentários que não dá pra gente ter como comparação, né? Eu brinco com... Porque o doutor colocou muito bem, é questão de qualidade de vida também, né? Exatamente. Eu brinco com meus pacientes que você atravessar uma rua de olho aberto, e se você atravessar a rua fechando o olho, você vai atravessar. Mas é que tem um grande risco fechando o olho... Você não sabe o que vai virar. ...de não chegar do outro lado ou chegar machucado. Então, o fumante é isso. Eu acho que é uma brilhante comparação. É histórico. Na associação, né? Então, é comum escutar e não é verdade. Tem que realmente parar de fumar. Esse é o caminho, né, doutor? Esse é o caminho. É, porque tinha até uma pergunta aqui que a produção colocou, que o fumante, ele conhece realmente os perigos do cigarro, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Painel Saúde dessa semana fala sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado, celebrado, né? Não tem muito o que comemorar, doutora? Muito. Muito. Tem que comemorar. Celebrado, né? Celebrado. Celebrado no dia 31 de maio. Aqui em nossos estúdios, doutora Gabriela Filgueira Salles, oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e doutor Carlos Imamura, pneumologista, também na cidade de Sorocaba. Se você tem alguma dúvida, participe do programa conosco, painelsaúde, arroba gmail.com, é o nosso canal direto com você. A gente faz um breve intervalo, não sai daí, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Aqui em nossos estúdios, na unidade 1 do Instituto de Oncologia de Sorocaba, doutor Gilson Delgado, a gente recebe com muito prazer novamente a doutora Gabriela Salles, oncologista clínica, e doutor Carlos Imamura, pneumologista na cidade de Sorocaba. Doutor Carlos, doutora Gabriela, deixei uma perguntinha aí no finalzinho do primeiro bloco sobre o fumante, ele realmente conhece os perigos do cigarro? Então, Fábio, a grande parte dos fumantes diz que sabe que faz mal, mas uns nem pensam em parar porque são dependentes e acham que é uma coisa gostosa mesmo. A maioria, 70% dos fumantes, eles querem parar de fumar, só que não conseguem por conta da dependência. E mesmo os ex, sabendo que faz mal e tudo mais, não tem a capacidade sozinho de poder fazer esse tipo de ação, de abandonar o vício. Então, o fumante, em grande parte, sabe que faz mal ou diz que sabe. Eu sempre falo para os meus pacientes que eles acham que sabem o que faz mal, mas na verdade, na prática, a gente vê que é um desastre isso, né, para o organismo. E a tendência, assim, é ajudá-los a parar porque sozinho é complicado. Há uma grande quantidade de tentativas para você parar de fumar e o grau de dependência é muito grande, né. A nicotina é um potente dependente e, segundo alguns estudos aí, causa mais dependência do que a própria cocaína, a maconha, entendeu? Então, a indústria sabe disso e por isso que a coisa vai em frente, né. Mas, doutor, é uma dependência que é possível você trabalhar essa questão e tentar superá-la? Então, aí a gente precisa, na verdade, como você mesmo falou naquela primeira etapa de alterações comportamentais, cognitivas, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar o tabagismo. Hoje, você tem já estabelecido que o ideal é você ter equipes multidisciplinares. Por conta própria, dificilmente o indivíduo que é fumante consegue. Algumas pessoas conseguem, você tem que ter um tempo, quanto mais tempo você dispende para o paciente falando contra o tabagismo, você aumenta o poder de persuasão. Só que, assim, muito poucos conseguem só com esse tipo de consulta, né. Você tem que ter psicólogo junto, tem que ter... Uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. Por isso, Fábio, a importância das campanhas contra o tabagismo. Porque depois que você já está, sair é difícil. Então, cada vez os jovens têm que ver isso. A gente tem que ensinar os nossos filhos, os amigos, que não pode experimentar o cigarro. Então, a maior, os maiores, a grande maioria dos tabagistas começa em idade bem baixa, né. De até 12, até 19 anos. Até mesmo naquela que embala do colega adolescente, jovem ainda, que começou a fumar. E o jovem experimenta tudo, né. Vai na balada, acaba experimentando, né. O problema todo é que... É isso. A nicotina atinge muito facilmente o cérebro. Em 12 segundos depois de uma tragada, ela já atinge o cérebro. Já libera as substâncias vasoativas lá que dão esse prazer. E assim, você se torna muito facilmente dependente. E todos acham que podem depois, com o tempo, eu vou começar e depois eu paro. Eu paro quando eu quiser. Quando eu quiser. E a gente vê que não é assim. Por isso aquilo, né, que nós conversamos até, descortando, Carlos, das fotografias do cigarro. Antes eram pessoas bonitas, agora mostram as doenças. Belas propagandas. Lógico. E assim, tem que colocar mesmo. É cafona fumar, é brega fumar, não tem que fumar, mostrar as doenças. Pra pessoa não ter a vontade de achar que vai ficar igual um modelo, né, um esportista. Tem que proibir mesmo que pessoas que, de novela, né, os artistas, que todo mundo às vezes se espelha, uma pessoa bonita, inteligente, apareça mesmo pra população fumando. Porque não pode ser exemplo. Quer ver uma coisa, Fábio? Só um pouquinho. Não pode. Falando também sobre alguns temas que você colocou. Eu sempre coloco pros meus pacientes, assim, por que que o médico fuma? Porque você tem médicos que fumam. Você perguntou se o paciente sabe o mal que o cigarro faz. E o médico? E o médico que estuda isso, sabe o mal e continua fumando. Eu sempre conto pros pacientes que é o seguinte, o médico fuma, alguns médicos fumam, porque justamente eles começam a fumar na adolescência. Antes de entrar na faculdade, inclusive. E não conseguiram largar a dependência. Antes de entrar na faculdade, faz a faculdade, ele é estudante, continua fumando. Depois da faculdade, tem a residência, ele ainda não se considera totalmente médico, porque tem a residência. Quando ele sai pra atividade profissional, já tem 28 anos, por aí, já tem, às vezes, 10, 15 anos de dependência. E aí ele não consegue abandonar o cigarro. E ele acaba tendo que fazer a mesma terapia de qualquer outro dependente de cigarro. Interessante. Doutora Gabriela, na sua experiência como oncologista clínica, a maioria dos pacientes, assim, que a senhora já teve contato, já atendeu, já acompanhou casos, muitos desses pacientes eram problemas, tumores ligados a pessoas fumantes, ao tabagismo? Sim. Então, assim, conforme o lugar, Fabio, então, tumão, cabeça e pescoço e bexiga... E bexiga é um tumor, parece que raro, né, Adi? Então... A gente não ouve falar muito, né? É, a maioria é ainda diagnosticado no começo, então o paciente fica curado, mas está relacionado. E quando não cura, é um tumor muito agressivo. E nós esquecemos, né? Ninguém fala. Ninguém fala. É muito raro, né? O câncer de cabeça e pescoço é uma doença muito triste. Todo mundo já viu na rua pessoas com feridas na boca, na língua, e emagrece muito, a família sofre muito... O tratamento deve ser muito difícil, né? Muito, muito difícil, muito sacrificante. Para o paciente... Estrar customizados, né? Estrar customizados, e assim, e não só o câncer de cabeça e pescoço, né? Os enfisematosos, né? Os depiocíticos, o paciente fica exausto, a família sofre demais, nós estamos ali junto... Então, assim, é um problema espalhado. É muito complicado. É interessante, né? Colocar dessa forma, para não ter aquela associação, né? Só pulmão, né? Não, cabeça e pescoço... Cabeça e pescoço também não é um tipo de tumor que a gente sempre ouve falar. A gente sabe que existe, aqui no programa a gente tem essa função de levar essa informação ao nosso telespectador, passar esse tipo de informação, mas no dia a dia, você não ouve falar nas mídias, no dia a dia, né? Na sociedade, no seu convívio ali diário, né? Não fala muito, mas é assim... Na rede pública, é um campeão relacionado ao cigarro ou câncer de cabeça e pescoço. E a senhora, um pouquinho antes, tocou na questão das campanhas. Eu acho que, ainda hoje, a gente tem poucas campanhas para alertar, para conscientizar, para tentar colocar para as pessoas os males que isso pode causar. Você vê, nós estamos já em maio e não estamos vendo em nenhum lugar falando do dia 31 de maio tão importante. Então, é isso que o Carlos falou. O poder das empresas é muito grande. conseguir que parar os restaurantes, os lugares que não podem fumar, avião, o próprio rótulo do cigarro mudar isso, foi uma conquista em quantos anos? 30, 40 anos. Então, falta muito isso. Os políticos, as escolas, a escola, não faculdade, escola primária, escola de criança, tem que estar incentivando mesmo... Educação infantil, né? Educação, é educação, é educação continuada, é para sempre. Para crescer já, né? Para crescer. Uma mídia mesmo poderia, de certa forma, até ajudar, se colocassem, quando você tem alguma morte de algum ator ou alguém famoso e que fosse relacionado ao tabaco, se colocassem também esse tipo de informação. Mas a gente não fica, não toma conhecimento desse tipo de informação. Eu fiquei sabendo que aquele galã que fez a propaganda do cigarro lá, que aparecia no cavalo, eu fiquei sabendo que ele faleceu porque o senhor passou essa informação hoje aqui, né? É, o Zé Wilker, por exemplo, Zé Wilker, citando o nome de um ator global aí, 66 anos, acabou um falecendo de infarto e fumava. Mas isso não sai na mídia. E os amigos entrevistados falam, olha, é uma fatalidade. Mas sabe o que é mais interessante, doutor? Não é o caso do ator José Wilker, da Rede Globo, foi infarto. As pessoas, às vezes, não têm essa ligação, né? De que falam, olha, foi um infarto. Mas o que que causou? Por que que ele chegou? Por que que ele infartou, né? E veio a óbito por qual motivo? Não foi o cigarro, não, mas foi o infarto, não foi o cigarro. Mas isso eu quero falar, é uma fatalidade anunciada. Anunciada. É muito comum isso, o paciente, ele toma um susto, ele infartou novo e parou de fumar. Nossa, mas agora passaram alguns meses, eu tô bem, tô correndo, tô ótimo. Volta a fumar. Então é muito comum os cardiopatas voltarem a fumar dali uns meses que ele já está ótimo. A incidência, né? Você parou de fumar e você reincidir no primeiro ano é muito alta ainda. Então a pessoa para, mas volta, né? Depois, dentro do primeiro ano, a porcentual de pessoas que voltam a fumar é muito grande. Doutor, a gente tá quase no finalzinho do programa. O senhor, no primeiro bloco, comentou que todos nós somos fumantes, né? Os fumantes passivos, né? Ainda somos, hoje menos, por causa da lei de fumo, proibindo que as pessoas fumem em locais fechados. Quais os perigos de ser um fumante passivo, doutor? São praticamente os mesmos do fumo ativo. Eu sigo muitas pacientes idosas com enfisema pulmonar, sem nunca terem colocado cigarro na boca. Hoje a gente brinca com as pacientes, porque já não resta mais o que fazer, porque já foi, o marido já foi embora por causa do cigarro, né? E eu falo com elas, eu falo, olha, seu marido, ao invés de deixar a casa, o carro, o dinheiro, né? Uma poupança, deixou um enfisema de presente. Então é uma coisa séria, né? É uma coisa séria. E que as pessoas precisam ficar muito atentas, porque às vezes a gente, sem querer ali, conversando com o amigo, a gente tá fumando junto. Tá fumando junto. É isso, eu sempre falo, a gente também tem que brigar por não ser fumante passivo. Que bom. Pena que o tempo é curto, porque a gente tinha muito ainda que falar. Gostaria de agradecer sua presença. Obrigada. A presença do doutor Carlos aqui conosco. E a gente teve no programa de hoje um telespectador especial, Guilherme, filho da doutora Gabriela. Tá aqui? Entra aqui, Guilherme. Pra gente conhecer o filho da doutora Gabriela. O que foi hoje o nosso primeiro telespectador aqui no programa, né? Já sabe, não há um cigarro. Não, não há um cigarro. Que bom. Obrigado pela presença de vocês. Se você ficou com alguma dúvida, quer participar a respeito do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio, tema do nosso programa de hoje, o nosso e-mail está aí aparecendo na tela, painelsaude.gmail.com. E o programa também você pode ver na fanpage do Instituto de Oncologia, doutor Gilson Delgado, ou também no YouTube como Painel Saúde. Até a próxima terça, boa semana, um grande abraço. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.